Gostaria de convidar você para a leitura desta manhã. Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Enquanto você abre a Bíblia, eu gostaria de fazer algo aqui que foi esquecido no momento pastoral, no momento de anúncios, mas que vamos tentar fazer em 10 segundos. Na semana passada, nós fizemos a primeira leitura do relatório da Comissão de Nomeações. Foi dada a oportunidade para observações durante uma semana. Não recebemos observações, aliás, recebemos duas recomendações para serem passadas para as pessoas nomeadas. Não diz respeito à substituição de nomes, mas apenas recomendações. Portanto, gostaria de submeter à igreja agora a votação. Procedimento comum em nossa igreja. Todos que são favoráveis, aqui aceitemos o relatório da Comissão de Nomeações. Por favor, levante a sua mão. Contrários, o mesmo sinal. Ok, votado. Gênesis, capítulo 21. Por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, que será o texto para nossa consideração, nossa reflexão nesta manhã. Ontem, no final da tarde, enquanto trabalhava na mensagem de hoje, eu comentei isso no culto à noite. Eu coloquei uma informação pelas mídias sociais, anunciando qual seria o tema do sermão de hoje. Eu tenho feito isso cada vez que vou pregar, ou pelo menos quase cada vez que vou pregar. Eu anuncio no dia anterior o tema e algum breve comentário sobre o que será pregado no dia seguinte. E ontem, eu coloquei algo mais ou menos assim. Amanhã, eu quero pregar para os sofredores e angustiados. Título do sermão, no deserto. E eu fiquei impressionado já desde ontem e seguindo até agora há pouco, a quantidade de pessoas interagindo com esse tema. Isso me leva a confirmar a ideia de que, embora vivamos na família da fé, embora tenhamos uma vida religiosa, embora tenhamos tantas coisas boas para nos alegrarmos, mas existe uma coisa que é a realidade. O sofrimento, a dor, a angústia é algo presente na nossa experiência. Sempre teremos em nosso meio pessoas que estão sofrendo por alguma razão. E quando eu coloquei esse tema, no deserto, evidentemente é uma linguagem figurada, nós não vivemos, digamos assim, fisicamente ou geograficamente, numa região desértica, mas o deserto na Bíblia é um símbolo, é uma figura de uma condição espiritual. Uma condição de sofrimento, de dor, de escassez, de solidão, de abandono, de rejeição, de traição, de injustiça, de enfermidade, de provação, de tentação, de fracassos. Essa é a experiência do deserto, na vida de muitos de nós. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Existe alguém hoje aqui na igreja, evidentemente, você não precisa erguer a mão, você não precisa se identificar, é só para você refletir. Existe alguém hoje aqui na igreja que está vivendo um deserto na sua vida? Existe alguém que me acompanha pela internet nesse momento que está vivendo um deserto na sua vida? Na Bíblia nós tivemos muitas pessoas que passaram pelo deserto. A experiência do povo de Deus é uma experiência que se consolidou no deserto. Especialmente a saída do povo de Deus no Êxodo, saída do Egito para a Terra Prometida, saíram de uma condição de escravidão a fim de receberem uma condição de bênção. Mas antes de receberem a condição de bênção, de prosperidade, eles precisaram ser burilados no deserto. Assim foi a experiência dos grandes personagens da Bíblia. Podemos citar aqui Abraão, Moisés, podemos citar Davi, Jeremias, Elias, Eliseu, enfim, João Batista, o próprio Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto, se preparando para o seu ministério, e assim por diante. A experiência do deserto está presente na nossa vida. E hoje eu quero apresentar a experiência de uma pessoa que passou pelo deserto e teve uma experiência muito intensa consigo mesma, consigo mesma essa pessoa e também com Deus. E está aí no capítulo 21 de Gênesis, interessante aqui, na minha Bíblia tem um subtítulo, você sabe que o subtítulo que tem aí não é inspirado, foi colocado aí para representar, para indicar o que está no texto. O subtítulo que está aí acima do verso 8, na minha Bíblia diz assim, Agar no deserto. A experiência de Agar poderá hoje simbolizar ou representar também a sua experiência. Vejamos. Me acompanhe na leitura, por favor, e permaneça com a Bíblia aberta no texto. Agar no deserto. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 8. O texto diz assim, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Somente relembrando aqui a história. Isaac, filho de Abraão, e Sara. Abraão já tinha tido um filho com Agar, a serva de Sara. Na imaginação de Abraão, a promessa de Deus de uma grande descendência seria cumprida através de Ismael, filho de Agar. No entanto, Deus deu um filho a Sara, a esposa legítima de Abraão. E então Isaac nasceu, o filho da esposa legítima. É isso que nós estamos lendo. Verso 9. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão. Vejam só o que foi que a esposa de Abraão disse para ele. Verso 10. Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada tomou pão e um odre de água, polos às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou-la ao menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água um odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Feche os seus olhos. Santo Deus, a mensagem de hoje, Senhor, tem um objetivo específico, levar o conforto da Tua Palavra para aquelas pessoas que estão passando por algum problema em sua vida. Por favor, Senhor, que a Tua manifestação a agar no momento de sua angústia, de seu sofrimento no deserto, que essa manifestação poderosa possa ser reproduzida na vida de cada pessoa que está sofrendo, que está angustiada neste lugar, neste momento. Que a Tua Palavra nos dê esta lição em nome de Jesus. Amém. Amém. Os principais personagens envolvidos nessa história. Como eu já disse, Abraão, um grande patriarca, pai da nação de Israel, Sara, a sua legítima esposa, que era inicialmente estéreo, não podia ter filhos, Agar, uma egípcia serva de Sara, e eu não sei se você se lembra, mas foi a própria Sara quem sugeriu a Abraão que ele tomasse Agar para ter com ela um filho. A própria Sara entregou a sua serva ao seu marido com esta, digamos, brilhante ideia a fim de que a promessa de Deus se cumprisse de fazer de Abraão o pai de uma grande nação, visto que ela, Sara, não poderia, não podia ter filhos. E o outro personagem em cena é o menino, Ismael, filho de Agar com Abraão. O problema envolvido, a convivência entre Sara e seu filho Isaac com Agar e seu filho Ismael se tornara impossível. Agar e Isaac foram tomados de um sentimento negativo. Na verdade, quando Isaac nasceu, aquela ideia de que Agar seria a mãe do grande descendente de Abraão, da grande descendência de Abraão e que Ismael daria a linhagem espiritual de Abraão, essas esperanças foram abaladas e então uma dissensão intensa começou a haver entre eles. Daí, a reação de Sara de pedir a Abraão que mandasse a sua serva com o seu filho embora. nós vemos isso exatamente aí nos versos 9 a 11. Vendo Sara que o filho de Agar é egípcia o qual ela dera a luz a Abraão caçoava de Isaac e disse a Abraão rejeita essa escrava e seu filho porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho. Eu faria um breve comentário aqui que não está diretamente relacionado com o meu tema mas que chama a atenção. Esta atitude de Sara ela é um tanto surpreendente. O primeiro pensamento aliás o primeiro sentimento que parece que toma conta de nós quando estamos lendo esse texto é de que Sara foi muito insensível Sara foi uma pessoa cruel Sara ela foi caprichosa foi exagerada foi ciumenta como é que ela podia agora dizer a Abraão olha pega essa serva e o seu filho e manda-os embora pelo deserto não havia possibilidade de sobrevivência no deserto numa condição assim somente ela e o menino Sara teria sido então essa mulher cruel caprichosa exagerada ciumenta insensível a resposta não é tão óbvia quanto parece quando nós lemos o verso 11 que diz assim aliás o verso 12 disse porém Deus a Abraão não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva atende a Sara em tudo o que ela te disser que coisa não eu acho que aqui já fica um puxãozinho de orelha para todos os maridos aqui que acham vocês atenda a sua esposa em tudo o que ela disser parece que existe sabedoria nisso aqui não bem talvez não seja exatamente assim mas uma coisa é verdade Deus está aqui demonstrando a valorização que ele dá a unidade conjugal Deus não reconheceu Agar como esposa de Abraão Deus valorizou e fez questão de demonstrar isso o seu reconhecimento de que Sara sim é a esposa legítima de Abraão e como esposa legítima ela deve ter precedência sobre todas as demais pessoas maridos fica aqui a lição para nós era para Mara estar aqui conosco na plataforma hoje mas ontem ela sofreu um pequeno acidente esportivo e está sem poder andar direito machucou o pé então a ausência dela aqui me entristece o coração claro por outro lado me deixa um pouquinho mais afoito para falar essas coisas se ela estivesse aqui eu não estaria tão afoito para dizer tudo isso esqueci que ela está acompanhando na internet meu bem não é bem assim eu te explico quando chegar em casa mas o que Deus está mostrando aqui é que a voz da esposa deve prevalecer sobre outras vozes eu não sei que circunstância familiar você está vivendo mas se lembre a voz da esposa deve prevalecer sobre a voz da sogra do sogro dos pais dos cunhados dos amigos fica aqui uma lição para nós mas a verdade é que por causa dessa atitude de Sara aprovada por Deus Agar começou uma experiência terrível na sua vida até então a mãe de um dos filhos de Abraão com todos os privilégios todos os cuidados todas as proteções de repente é lançada para o deserto um pouco de comida e um pouco de água ela sabia qual seria o seu destino uma experiência terrível o deserto na vida de Agar a lançou numa condição como eu já disse o que significa o deserto numa condição de desespero uma condição de sofrimento de abandono de rejeição de humilhação esta condição vivida por Agar como eu disse representa a nossa experiência quando nós estamos passando pelo deserto e eu volto a minha pergunta tem alguém aqui hoje vivendo um deserto na sua vida o deserto da humilhação o deserto da traição o deserto da escassez seja de recursos materiais seja o que for o deserto da angústia da sede o deserto do desespero a história de Agar nos ensina algumas lições eu gostaria de compartilhá-las respondendo a três perguntas o que é o deserto como sobreviver ao deserto e o que Deus nos dá no deserto a primeira pergunta me parece que já está sobejamente respondida para Agar o exército foi humilhação rejeição perda fome sede desespero o desespero de imaginem só uma mãe colocar o seu filho debaixo de uma árvore numa sombra num esforço quase insano de tentar minimizar o seu sofrimento se afastar a distância de um tiro de um arco portanto uma distância razoável mas que daria para visualizar perfeitamente e assistir a morte do seu próprio filho eu me lembro quando eu era criança morando no morro na periferia do ABC Paulista a rua onde eu morava nós morávamos na baixada do morro não havia asfalto e toda vez que chovia muito e dava aquelas enxurradas se formavam verdadeiras valas nas beiras da rua onde nós morávamos a ponto de cada casinha cada casa que havia ali precisava colocar uma ponte então e para a gente às vezes aquilo era motivo de brincadeiras as crianças enfim e eu me lembro que uma vizinha nossa dona Francisca ela morava umas três casas abaixo da minha casa e como a minha casa e as demais uma ponte ligando a sua casa com a rua porque aquele buraco aberto ali e naquela tarde havia chovido muito e uma verdadeira enxurrada estava descendo pelo morro abaixo e como eu disse nós morávamos já na parte inferior do morro recebíamos toda a água que descia era como se fosse um riacho correndo ali e na frente da casa da irmã Francisca bem sobre assim a sua ponte se formou assim de tal forma que a água fez um como é que diz um redemoinho aquele movimento forte ela tinha dois filhos e um dos meninos pequeno era menor do que eu ele ao atravessar a ponte chovendo molhado ele escorregou e caiu no buraco um momento de desespero para todo mundo as pessoas que estavam ali começaram a gritar desesperadas dona Francisca chegou cadê meu filho e disseram ele caiu aqui dentro mas não se podia visualizar a água se movimentando e o menino desapareceu uma cena marcante para mim ela não perguntou nem qual dos filhos era no momento que ela recebeu a informação ela pulou atrás e desapareceu também no meio da água um momento de desespero para nós que estávamos ali alguns momentos depois alguns segundos depois ela conseguiu trazer para cima o seu filho aquilo foi uma lição para mim de que o que uma mãe é capaz de fazer para salvar um filho isso me ajuda a entender um pouquinho o desespero a angústia de Agar sabendo que o seu filho ia morrer aquele foi o deserto dela um lugar de prova um lugar de dor um lugar de desespero representando a condição do deserto espiritual que muitas vezes nós vivemos este é o deserto a segunda pergunta agora é como sobreviver ao deserto olhando para a experiência de Agar encontramos aqui nesse texto indicações de como você pode agir e reagir diante dessa situação que está colocando você na condição de viver num deserto nós vemos isso eu não sei se você notou as ordens de Deus a Agar quando Deus se apresenta no deserto a ela as ordens de Deus estamos vamos ver o verso verso 17 a última parte do verso 17 vamos ler o verso 17 diz assim Deus porém ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse que tens Agar não temas porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está não temas a pergunta é como sobreviver ao deserto essas quatro ordens de Deus vão nos dando a indicação a primeira ordem de Deus qual é? não temas não temas nós vemos aqui duas coisas nesse texto a primeira delas a presença de Deus ao lado de Agar no momento em que ela estava no deserto e não somente a presença mas o compadecimento de Deus a compaixão de Deus a sensibilidade de Deus para o deserto de Agar por causa do seu filho que morria duas vezes é mencionada a expressão o menino Deus porém ouviu a voz do menino diz o começo do verso 17 e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse que tens Agar não temas porque Deus ouviu a voz do menino duas vezes no mesmo verso Deus ouviu a voz do menino como sobreviver ao deserto em primeiro lugar lembre-se que Deus não nos abandona no deserto você não está sozinho você não está sozinha nesse deserto talvez as pessoas à sua volta não esteja dando o amparo e o apoio que você precisa mas coloque uma coisa na sua cabeça você não está sozinho Deus está presente e não somente isso ele é sensível ao seu sofrimento ele se compadece disso você não está sozinho lembre-se disso essa é a primeira atitude o texto parece que apresenta um problema o texto diz que Agar começou a chorar depois diz que Deus ouviu a voz do menino afinal de contas a quem Deus ouviu a Agar ou ao menino na verdade somente lembrando que a palavra menino aqui ela pode ser traduzida como acontece mais tarde por rapaz não se tratava de uma criancinha de colo aqui Isaac tinha segundo alguns estudiosos talvez 15 anos de idade ou talvez um pouco mais do que isso e quando diz Deus ouviu a voz do menino que voz era essa o que o menino estava fazendo alguns querem entender que o menino também estava orando é provável que não estivesse orando porque ele já estava talvez numa condição já de mortificado desmaiado não sei mas havia uma voz provavelmente um gemido um gemido de um menino de 15, 16 anos morrendo de sede desidratado Deus ouviu a voz do menino como sobreviver ao deserto primeira coisa saiba que você não está sozinho você não está sozinha o que fazer então segunda ordem de Deus eu falei das quatro ordens de Deus segunda ordem de Deus verso 18 início do verso 18 ergue-te vejam o que diz o verso 18 ergue-te levanta o rapaz segura-o pela mão porque eu farei dele um grande povo primeiramente Deus começa dizendo não temas e agora Deus dá três ordens seguidas completando quatro ordens a primeira delas qual é? levanta-te você está vivendo um deserto na sua vida? sabe irmãos um dos grandes problemas de muitas pessoas quando estão vivendo momentos angustiantes quando estão passando por uma depressão quando estão passando por uma crise é aquela atitude e aquele sentimento de autocomiseração ah coitadinho de mim coitadinho de mim muitas pessoas se entregam muitas pessoas querem querem pôr fim à própria vida se sentem sem motivação eu imagino que esta está sendo este está sendo o sentimento de algumas pessoas que estão aqui nesta manhã você está desmotivado você está desmotivado você está quase se entregando a essa depressão a essa a essa angústia no entanto você quer sobreviver ao deserto pelo qual você está passando Deus está dizendo sabe o que? levante-se levante-se não se entregue levante-se interessante é que a Mara minha esposa ela é muito procurada por pessoas jovens adultos buscando ajuda como eu faço estou vivendo uma crise estou doente estou com depressão e ela tem uma fórmula que eu já aprendi uma fórmula de três ingredientes e é a fórmula que tem feito dela mesma uma vitoriosa sobre a depressão sobre os problemas sobre as crises que a vida já trouxe para ela uma fórmula que tem sido desenvolvida através da experiência própria qual é a fórmula? qual é a fórmula? primeiro lugar comunhão com Deus sua devoção diária um encontro pessoal com Deus cada dia em segundo lugar ajude alguém dedique-se a alguma coisa útil faça alguma coisa para o seu próprio crescimento vá estudar vá trabalhar invente alguma coisa uma atividade útil para ocupar a sua mente e em terceiro lugar exercício físico interessante algo tão simples mas que pode ser transformador é mais ou menos isso que nós podemos entender embora não de forma específica quando Deus diz para Agar que está no deserto chorando vendo a sua miséria vendo o desespero vendo a morte do filho desamparada sem ação não tem o que fazer a ordem de Deus qual é? levanta-te em outras palavras Agar não se entregue essa é a ordem de Deus para todas aquelas pessoas que estão vivendo um deserto na sua vida reconstrua-se não desista não se entregue reaja imagina o que eu estou falando especificamente para muitas pessoas reaja não se entregue cuide de si mesmo ame-se o mundo não acabou levanta-te a outra ordem que Deus dá a terceira dessa série de quatro ordens Deus Deus verso 18 ergue-te levanta o rapaz é a outra ordem se por um lado você precisa reagir em relação a si mesmo se reconstruir se recompor não entregar os pontos não desistir Deus também está dizendo levanta o rapaz ou seja faça alguma coisa em benefício do outro que também está sofrendo em vez de ficar somente esperando ajuda buscando ajuda desejando ajuda implorando por ajuda e reclamando pela falta de ajuda seja você a ajuda de alguém que está vivendo um deserto também levante o rapaz é o que Deus está dizendo pare de se concentrar em si mesmo e seja uma benção na vida de alguém é assim que você vai sobreviver ao deserto a outra ordem de Deus que está relacionada com essa segura-o pela mão verso 18 também a melhor forma de encontrar um apoio para vencer as suas crises é estender a mão para apoiar alguém que também está em crise é isso que nós aprendemos com a experiência de Agar a pergunta a qual eu estou respondendo eu estou dividindo a minha mensagem em três perguntas a primeira delas o que é o deserto já vimos a segunda é como sobreviver ao deserto atendendo a essas quatro ordens de Deus não temas segundo levanta-te levanta o rapaz segura-o pela mão e então acontece o que está relatado no verso 19 abrindo-lhe Deus os olhos viu ela um poço de água e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz o que nós aprendemos desse verso o que Deus faz e o que nós temos que fazer o que foi que Deus fez por Agar o que foi que Deus fez por ela Deus simplesmente mostrou a solução mas note a solução já estava ali Deus não fez um milagre para salvar pelo menos um milagre imediato para salvar Agar da sua morte de sede do seu filho não a solução já estava ali o que foi que Deus fez por ela Deus mostrou a solução a solução já estava presente o senhor apenas a ajudou a enxergar a solução qual era a solução o poço a fonte de água que estava ali do lado em outras palavras Agar e Ismael estavam morrendo de sede mas não era por falta de água e sim por falta de visão eu queria dizer a você uma coisa você que está passando por um deserto Deus já tem uma solução para você eu diria mais a solução pode estar mais perto do que você imagina agora sabe qual é o problema o problema é que a nossa tendência é de ficar buscando de Deus abrimos as mãos e dizemos senhor aqui estão minhas mãos vazias enche-as do que eu preciso senhor eu quero cura senhor eu quero livramento senhor eu quero a bênção senhor eu quero que o senhor me ajude a sair da crise senhor eu quero que o senhor intervenha eu quero que o senhor faça alguma coisa esse é o problema é que nós estamos com as mãos abertas e os olhos fechados nós precisamos fechar mais as mãos e abrir mais os olhos para enxergar melhor o problema de agarizar que não era falta de água era falta de visão a água estava ali Deus mostra a solução agora quando Deus mostra a solução outra coisa interessante Deus não leva a água para ela Deus não diz assim ah eu vou ajudar você e o seu filho e manda um anjo lá entregar água para eles não Deus mostra a solução uma solução que já estava ali Deus abre os olhos dela para que ela enxergue a solução agora ela levantou-se e foi atrás da solução ela foi buscar água ela foi servir água ao seu filho é isso que nós precisamos aprender esperar menos e agir mais se por um lado nós precisamos entender e viver o que significa depender de Deus ao mesmo tempo nós precisamos viver e entender o que significa fazer a nossa parte não se entregue não desista haja e repito a solução pode estar mais perto do que você imagina talvez a sua oração devesse ser diferente daquela que tem sido até aqui em vez de continuar orando pedindo Senhor me dá a cura Senhor me dá a solução Senhor transforma a vida do meu marido ou da minha esposa Senhor liberta meu filho Senhor faz alguma coisa talvez você devesse começar a orar assim Senhor abre os meus olhos Senhor ajuda-me a enxergar onde está a solução e como fazer dá-me sabedoria e comece a agir faça a sua parte é assim que se sobrevive que se sobrevive ao deserto e repito a solução para a maioria dos nossos problemas está diante de nós mas nós não enxergamos e H nos mostra que nós devemos também fazer a nossa parte é assim que se sobrevive ao deserto finalmente a terceira pergunta o que Deus nos dá no deserto e eu volto a perguntar tem alguém aqui esta manhã que está vivendo um deserto na sua vida alguém que está vivenciando uma experiência de sofrimento de abandono de angústia de desespero de depressão de injustiça de traição é isso o seu deserto de tentação de queda é isso o seu deserto Deus tem algo para você no deserto e a história bíblica nos mostra que é somente no deserto que nós recebemos plenamente essas bênçãos de Deus o que Deus nos dá no deserto e aí olhamos a vida de tantos personagens da Bíblia que passaram pelo deserto alguns aqui eu já mencionei Abraão Moisés Davi Elias e tantos outros duas coisas nós recebemos quando estamos no deserto se as buscarmos quais são as duas coisas poder e graça ah como eu queria que você que você entendesse isso o deserto na vida não é uma maldição o deserto pode ser uma bênção porque é no deserto que nós recebemos de Deus duas coisas quais são poder e graça quais são as duas coisas que nós recebemos poder e graça dentre tantos exemplos bíblicos eu vou destacar aqui o exemplo do próprio Jesus no deserto da tentação 40 dias e 40 noites em jejum finalmente o inimigo vem e lança sobre ele as mais intensas tentações que alguém já foi chamado a suportar mas ele as suportou e as venceu porque no deserto ele recebeu poder e quero citar também o exemplo de Paulo Paulo no deserto da vida um deserto espiritual que não é plenamente identificado embora tenhamos uma ou outra indicação não sabemos exatamente o que era mas ele chama esse deserto de um espinho na carne algo que o incomodava algo que tirava a sua tranquilidade algo que não deixava dormir direito algo que de alguma maneira interferia no seu ministério um verdadeiro deserto na vida e ele clama a Deus pedindo que Deus tire dele o espinho na carne e Deus não tira Deus diz não Paulo não vou tirar você do deserto agora mas aí Deus diz uma coisa a minha graça te basta Jesus e Paulo os dois maiores personagens do cristianismo nos exemplificam como outros personagens as duas bênçãos que recebemos de Deus no deserto poder e graça para ser bastante didático eu vou recapitular tudo o que eu falei hoje aqui eu vou fazê-lo em um minuto para você que está vivendo o deserto da vida alguns pontos primeiro Deus não lhe deixa sozinho no deserto não tema ele não apenas está ao seu lado como ele também está se compadecendo a Bíblia diz duas vezes no mesmo verso Deus ouviu a voz do menino Deus está tão perto que ele consegue escutar o seu gemido quando ninguém mais está ouvindo quando você acha que está sozinho que está sozinha agarrado ao seu travesseiro derramando as suas lágrimas pensando que você é a única pessoa no mundo naquele momento Deus está presente e está ouvindo ele se compadece e as palavras dele são não temas primeira ordem de Deus segunda ordem de Deus levanta-te em outras palavras reconstrua-se não se entregue reaja cuide de si mesmo minha querida irmã você está tomada por uma depressão você não tem ânimo nem para levantar da cama levante fique bonita se arrume reaja cuide de si mesmo ame-se esta é a ordem de Deus levanta-te terceira coisa pare de se concentrar em si mesmo estende a tua mão para o menino foi a ordem de Deus agarrar pare de se concentrar em si mesmo e estenda a mão a alguém que está precisando do seu apoio outra coisa a melhor forma de encontrar apoio para vencer suas crises é estender a mão a alguém é isso que você precisa fazer para sobreviver ao deserto e eu terminaria dizendo lembre-se de uma coisa a solução para o seu deserto está mais perto do que você imagina do que você imagina peça para Deus abrir os seus olhos em vez de ficar pedindo para ele encher as suas mãos é isso que você precisa peça para Deus ajudá-lo a enxergar a fonte de água que ele já colocou do seu lado e você vai passar pelo deserto você vai sobreviver ao deserto e saiba de uma coisa você vai sair do deserto melhor do que entrou puxa eu esperava ouvir um amém aqui não ouvi você está vivendo um deserto na sua vida faça tudo isso que a palavra de Deus está nos ensinando e você vai sair do exército melhor e maior do que você entrou amém duas bênçãos que você vai trazer do deserto quais são poder e graça